Como vai, como vai? Mais um vídeo começando aí ó, o que o nome desse personagem aqui? É nóis! Eee... Vamos lá! Vê que é foto! E o que é esse aqui? É o Ciclobic, par. Aquele lá que tá famoso, tá quase. Traz aí, traz aí! Ciclobic, par. Aê! Esse óculos é Pim. Quem quiser comprar pelo nove no Direct do Lair. Já se inscreve e deixa o like aí. Vamos ver quantas horas a gente vai cortar aí, demorou? Aê! 100 mil likes. O que é isso? Cinco mil, família! Vamos fazer? Nossa! Dá um salve aqui, eu vou... Antes, vou passar ali na TK! Aqui na nota? Isso aí é ruim aqui na TK Zafalem Zafalem O que é isso? Começa agora? Caramba! A formiga pegou bem no meu pé, hein? Parque-teira É uma retardade É uma sopa, ela volta Tá bom Direita a mim Você tem uma sopa na mão Opa! Opa! Tchau! Tudo bem? Aham! Uhum E agora? A gente ainda é eu que vou ficar Olha aqui, ó... Vou parar na lata... Aham... Aham! Aham... Traba bagacinho! Aparece aqui... Traba aqui, ó... Caputo! Nossa, você torna lá embaixo! É aqui, ó... Vem aqui! Ara... Ah! Ai família, você é louco, o cara é meu amor Olha lá, grava o Leandro Deixa eu dar pra você aí pra família, vai Eu, deixa aí, deixa aí Deixa aí Deixa aí Aí, eu perco Esse, você vai furado então É, co, cê não 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 Ô, já deixa eu colocar isso aí, Leandro Ô, já deixa eu colocar isso aí, Leandro Ô, mais um É, me fala É, me fala Puxa, tá com Puxa, tá com Ó, campeão, Leandro Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Ô, louco, ô, louco Tu morre, Leandro Nossa, essa panga aí Nossa, tá mó chave, deixe pra lá O meu foi tudo chefado Fui peinando Ué, João O que que já aconteceu? Opa Aê, família Tendo embora do festival, tá ligado? A rapazada ainda ficou empinada aí Mas eu tenho que trampar, tá ligado? Tenho que trabalhar Mas espero que vocês tenham gostado dos relos aí Deixa o seu like Se inscreve Quem não é inscrito demorou Temporada de pipa tá chegando aí É porque a de pipa vai estralar na quebrada Só relo pra vocês, ó Quebrada aqui é top, hein? Dá pra gente gravar vários vídeos aí Então é isso, família Até o próximo vídeo Forte abraço Fiquem com Deus aí Bom dia Falou